É, gente, deu pra ver que a área dos olhos merece muita atenção, né? Por ser uma região fininha, os cuidados devem ser ainda mais intensificados e, claro, com a ajuda dos produtos certos. Por isso, eu já estou aqui na PagMenos, nesse espaço, nessa área super VIP, para mostrar onde encontrar os melhores cosméticos e dermocosméticos do mercado. São hidratantes, serums, cremes para bolsas, olheiras e antirrugas, enfim. Tudo o que a gente precisa para garantir mais beleza para a área dos olhos. Vale a pena vir aqui e conferir tudo, viu?